E aí gente, eu estou aqui na província de Águas Lindas, e tem um... aqui é o usina siderúrgica FI Escudo, aqui tem alguma coisa de missão e as coisas assim, mas não estou afim não, estou afim de fazer isso aqui, porque essas missões, não sei se é essa exatamente, elas ficam emendando uma com a outra, então se você não tiver recurso, não tiver estrutura, você já se fode, então eu prefiro ir fazendo esses pedacinhos, matando né, explorando tudo, mas é um, olha aqui ó, sucatinha, metalzinho, apesar que esses tesouros dos Far Cry 6 aí não está com nada não, eu gostava dos 5, ele dava 3 revistinhas, que usava uns negocinho bacanas, sabe, fazia uns barulho, ixi, fazenda de crocodilo, ai cara, como que eu vou entrar nessa água aí né, não dá, fazia uns barulho bem animadinho né, assim, essa não faz barulho nenhum, sabe, mostra um negocinho, uma mixaria de coisas que você está no barulho, tem como que é? O que é isso? Aí, assustou as galinhas, tá vendo? Aprende vocês ficaram de vocês aí, de boa na lagoa, assustou as galinhas. Que porra que é essa aqui? Hum, velho. Cabeça de mascote. Meu Deus. Tem mais coisa, mais uma cabeça de mascote aqui. Tem mais coisa ali dentro. Vamos lá pegar. Cabeça de mascote. Hum, não era isso. Eu nem li o que tava ali, porque era pra pegar a cabeça de mascote, né? Mas como sempre, o quadrado, a tara do quadrado. É, eu tenho que passar por aqui? Se for pra passar, o mito bala em todo mundo, mas eu não sei se precisa passar, tem um monte de lugar aqui. Ó, tem coisa aqui. Coisa aqui. Encontre um jeito de abrir o depósito do Luiz. Depósito do Luiz tá... Depósito do Luiz é aquilo ali? Depósito do Luiz. Ah... Maravilha. Eu desci ao invés de subir... Claro, você acha que aqui está... Tem mais coisa no... Cara, eu tenho quase certeza que essa chave deve estar no meio dessa água aí... Mas eu... Ai, caralho, porra... Tinha que cair, né? Cara, vamos fazer meu plano, vai... Vamos fuzilar todo mundo, é que eu estou cansado... Essa merda... Caralho, tomar na rosca... Um só... Pô, esse bicho aí, né? Esse é o Luiz? Cadê a chave, Luiz? Você se fudeu, hein, Luiz? Tenho quase certeza que deve estar na água em algum lugar, não sei... Vamos ver aqui dentro... Esse tem que ser a chave para o seu amigo... Olha lá, acabou de pegar... Pô, é só isso, não? Caralho... Esse é o Lord dos Crocodotes... Doce, O Lord dos Crocodotes... Se 20 milhares se fizessem... Ou seja um corte ao meio... Acabado por, não sei se o Bao花 ... Um cruBoom dos Crocodotes... Foi muito fácil... Pra minhas cobras... Fuzil Eu nem uso fuzil Olha, quase nem tem nada Aqui dentro, não sei o fuzil É, o fuzil, de novo Ganhei dois fuzil Tem mais coisa Aqui fora Aqui lá dentro É, fuzil é uma coisa que você não acha Por aí, né, é verdade Apesar que eu não uso fuzil Até agora Porque eu não gosto de autonomias É muito fraco a autonomia Desse fuzil Porque demora, meu O tempo que demora pra você ficar trocando pente Você tá louco O que é isso aqui? Agora que deu Era pra soltar os cracodilos Caralho, eu não consigo posição pra atirar Esse filha da puta Caralho, eu não consigo posição pra atirar Tem mais algum perdido aí Ih, aqui vai abrir outra porta Aqui Só tem crocodilo também Se for isso Eu não quero Se for isso, eu não quero Ah, esse aqui já tá morto Então, beleza Vamos ver o que nós temos aqui por perto Olha o que nós temos aqui Só que aqui é o seguinte Não tem como vir aqui sem um barco Se não tiver um barco no jeito aí Vai ser difícil Pô, tem imagem do cu aqui em algum lugar Cadê? Tá embaixo d'água? Ué O mapinha aqui Tá aqui dentro Das casinhas Ah, tá aqui dentro Ah, aqui, ó Será que precisa de barco, não? Vamos lá Falta achar uns 200 cracodilos aqui Pô, tá 700 metros, cara Precisa de barco Mas não tem lá no outro lado também Precisa, precisa mesmo E outra E outra Não tô com as coisas de munição também, não É, na realidade Que o barco nem ajudar, não Porque aqui, ó Não tem saída Vai, caralho Tem mais um ali Se eu for brigar com esses caras Eu não vou ter munição Esse é o problema Tem uns barcos aqui, ó Tem um ali, ó Vamos ver se eu consigo usar ele Pode ser que ele tá abandonado Não dá pra usar nada, não Se não tiver tubarão Tem que ir nadando até lá Essa base aqui, ó Essa base aqui é estranha, né A base no meio da água É uma base De navios Não sei, vamos ver Águas lindas É, a parte das águas aqui São bonitas mesmo, né São filézinho do boi Bonitinho, né Eu tenho feito uns vídeos mais compridos, né Porque... Apesar que as pessoas gostam de coisa muito rápida, né Tá todo mundo nascendo de seis meses Nasceu tudo de seis meses E então, é... Puta merda, hein Caralho, bicho O negócio tá lá do outro lado ainda Ah, esse barco aqui Acho que não tá com nada, hein Caralho, bicho Puta, eu vi que aqui tem onda, né Ali não tinha E outra Se os caras estiverem atentos Eles vão ver Eu chegando Tem que ver onde tem uma escada Pra subir Ixi Se eu tivesse jogado uma bomba lá Será que dava certo? Só pra ver o pau-toraço Eu acho que eles iam atacar o de morteiro Deve ter morteiro, hein A beleza é que não tem Até agora não tem Um olho ali, ó Deve ter algo ali Não tem tubarão Eu acho que ela falou pra não explodir Mas justamente o que eu quero fazer Tem um olho aqui Tem um olho aqui Olhar o que aqui Não sei Tem alguma coisa pra cima, hein Ó, tem ela Ah, foda-se Eu quero saber o que vai acontecer Se eu fizer isso É, ela falou pra não fazer isso Ó, a outra aqui Ah, foda-se A liberdade é querer esse petróleo Não quer que eu destrua o petróleo Ah, tá bom então Vamos lá então Eu já destruí o petróleo Depois se escata mais O que é que sim? Ah, foda-se Nada Nesse Foda-se Foda-se Para não Não Saiu andando Ah, já chega matando já Gente, ele tá morrendo aqui, gente Corre aqui Corre aqui, amiguinhos Ele tá morrendo aqui Ele vai morrer, gente Vocês vão deixar Outro, gente Vou ficar aqui, tá na posição boa Vem, gente Ele vai morrer, coitado Tá falecendo, vocês não fazem nada pra ajudar ele Vem, tem um apoio que vai morrer Vem, tem um apoio que vai morrer Vem, tem um apoio que vai morrer Aqui tá ótimo Já chegou o helicóptero mesmo Não foge não, canalha Mais? É, aqui tem que ser meio aéreo mesmo Porque tá no meio da água O marítimo também, né Eu preciso de munição, cara Olha aqui, ó Passou na cara e não viu Cadê o helicóptero? Caramba, não viro Caramba, não viro Tá bem bom, hein Tá bem bom, hein Tá bem, hein Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.